Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. E hoje, amigos, é dia de festa. Nós estamos comemorando 30 anos do ENEP. Que coisa boa! Que notícia legal! O melhor é viver em família. Vamos falar de família, né? E o ENEP, como todos já sabem, é o Encontro Estadual da Família Espírita para conversar sobre esse assunto. E está aqui conosco a nossa querida amiga Nea Costa, que é coordenadora estadual. A Regina Quadrio, do Núcleo de Petrópolis, e a Tânia Ribeiro, do Núcleo de Campos. Minhas amigas, sejam muito bem-vindas! Olá, olá, Sheila! Olá, querida! Olá a todos que nos ouvem, que nos veem. Alegria de estarmos aqui com vocês. Muito bom estar aqui e comemorando os nossos 30 anos do ENEP, né, Sheila? Isso é uma alegria sem precedente. E agradecendo a você, Sheila, pela oportunidade que vocês estamos dando para trazermos notícias do ENEP, que acabou de ser realizado agora no Carnaval. Muito bom poder estar aqui. Muito bom! Seja muito bem-vinda, Tânia! Boa tarde, companheiros! Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, dividindo esse espaço, falando de coisas positivas neste momento do mundo, né? Tão tenso falar de alegrias, falar de evangelho, falar de família, né? O ENEP é o Encontro Estadual da Família Espírita. E é esse o tema que nós vamos abordar hoje. Obrigada! Maria Regina, e você, muito bem-vinda, querida! Olá! É uma emoção tão grande estar aqui com vocês e com toda certeza podendo também alcançar um número enorme de pessoas queridas e que nesse instante abraçam o grupo que aqui está, não é? que estamos aqui na programação e também estará também participando da nossa conversação. É uma alegria, mas vocês não podem nem imaginar. O ENEP é algo que me emociona e sempre me emocionou e sempre me emocionará. É uma alegria. Obrigada a todas vocês! Olha, eu que agradeço a presença de vocês. O ENEP tem feito um trabalho tão bacana há 30 anos, né? Unindo a família espírita, trazendo a palavra do evangelho, da doutrina, né? Então a gente só tem que agradecer o trabalho maravilhoso que vocês fazem. E aí eu queria, antes de a gente começar a falar sobre o tema central desse ano, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, já que é essa edição especial de aniversário, não é? Do ENEP. Neia, conta um pouquinho para a gente a história, não é? Como é que surgiu o ENEP, a gente sabe que tem a ver também com a comércia. Então se você quiser retornar um pouquinho aí no tempo, para que aqueles que não conhecem, né? Possam também conhecer esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. O ENEP surge dentro da comércia. Os trabalhandores da comércia, eles começam a perceber, no antigo DIG, né? No antigo UZERJ, que assim era chamado, eles começam a perceber a necessidade de também transmitir aos pais tudo aquilo que aqueles jovens aprendiam durante o tempo do Carnaval. se aproveitavam o feriado de Carnaval e faziam comércia, né? Que é a confraternização das Muitas Cidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, que está na sua 45ª edição. É uma coisa fabulosa. E a gente quer que o movimento espírita estadual brasileiro saiba que existem dois eventos com esse alcance, né? 45 anos comércia, gente, um trabalho voltado para jovens, isso é muito bom. E 30 anos de um trabalho voltado para a família. E aí, então, eles criam um trabalho voltado para a família. Sim, recebe o nome de Encontro da Família. Bom, isso começou dentro do DIC comércia. Mas lá, pela estante, observou-se que esse movimento é feito para os pais, para que os pais tivessem o mesmo estudo que os jovens, quer dizer, estudos que obedecessem à mesma temática dos jovens, ele não estava dando muito certo, porque os jovens vão para a comércia, entram na sexta-feira, saem da comércia na terça, né? Os pais não estavam se dando muito bem nesse sistema de seio internado. E aí, o que que eles fazem? Eles tiram esses encontros da família e trazem, de dentro da comércia, e trazem para as casas espíritas. E já em 94, ele já recebe o nome de Encontro Estadual da Família Espírita. Olha que coisa. Mas, ao mesmo tempo em que a FEB está lançando uma campanha O Melhor a Viver em Família. E essa campanha foi a nível nacional. E o interessante é que o ENEF, que começa de alguma forma assim, meio tímida para atender os pais dos jovens da comércia, mesmo assim, ele começa a se expandir. E as pessoas começam, então, a procurar o ENEF. E, a partir daí, ele começa a ser focalizado, a ser cuidado, tratado pelas casas espíritas, por esses companheiros, e a sua divulgação, então, aumenta bastante. E aí, então, tem-se um trabalho voltado para os jovens, um trabalho voltado para a família. Agora, não mais para a família, só da família dos jovens de comércio, mas para toda a família, para todos aqueles que se interessassem de terem, na época do Carnaval, aproveitando o feriado, assuntos que lhe falassem sobre família, que lhe falassem desse cantinho nosso gostoso, que é o nosso canto familiar. E isso é a tônica do ENEF nesses anos todos, né? jovens, comércio, ENEF, família. Agora, tem uma coisa fantástica também, né? É, o ENEF, o que o ENEF fez? Sei lá. Ele abraça as crianças e os jovens que estão fora da comércio. Por quê? Porque na comércio é necessário que tenham dois anos, né? De trabalho de evangelização, ele interrupe, tá? E aí, os coordenadores do ENEF ficaram assim, o que a gente faz com esses jovens, que ainda não têm dois anos de evangelização? Como é que a gente abraça? E abraçou esses jovens. Mas abraça esses jovens mais em concordância com os seus evangelizadores. Porque tão logo eles têm o necessário para estarem na comércio, os coordenadores de ENEF entram em contato com os coordenadores das casas espíritas, das evangelizações de juventude, e esses jovens, então, têm a oportunidade de estarem na comércio. Então, como você vê, é um trabalho naturalmente integrado, né? Ele nasce naturalmente integrado. Eu acho isso aí tão bonito. Às vezes eu fico aqui, Tânia, conversando com o doutor Bizerra, que ele é o coordenador espiritual do ENEF, e eu falo muito com ele. E eu costumo dizer assim, senhor, que coisa mais linda. Porque eu vejo o caminhar, né? As indicações espirituais que vão acontecendo naturalmente na realização do trabalho, e nós vamos ficando cada vez mais encantados e agradecidos à espiritualidade que tem sempre nos aparado no trabalho. Que bacana! Tudo integrado mesmo, né? E, Tânia, você é de campus. Como é que surgiu, então, a ideia dos polos? Então, foi um convite do CERJ, através da NEA, que nós expandíssemos, porque a dificuldade para o deslocamento, campus, Rio de Janeiro, mais de 300 quilômetros, então, da gente abrindo esses polos. E campus, então, abriu esse polo com três núcleos, que envolve campus, São João da Barra. Nós fazemos o par do 21º SEU, e que abrange campus, São João da Barra e Cardoso. E aí nós começamos esse trabalho em 2018 e estamos, até hoje, mantendo com muita alegria, muita satisfação, com poucos trabalhadores, né? Mas a emoção nos envolve e o trabalho realmente se fortifica. E a Regina, em Petrópolis, como é que é o trabalho para vocês? Você abrange toda a região de Petrópolis? Não, né? Como é que é a divisão? É, nós temos aqui, trabalhamos assim, temos algumas casas trabalhando, a gente em conjunto, e outras individual, mas todas, ou quase todas, elas se envolvem, sim. E à medida que nós vamos assim, ouvindo Sheila, ouvindo Neia e ouvindo Tânia, a gente vai, sabe, o coração vai ficando assim, muito apertado, não? Porque é uma alegria tão grande quando a gente chega, não é? À idade que nós estamos, no trabalho que nós estamos, da divulgação da doutrina, do amparo, não é? Ao jovem, à criança e à família, e quando a gente começa a ouvir assim, essa dissertação de Neia, a gente começa a se envolver desde aquele primeiro momento que a gente começou a conhecer o MF, começamos a participar, e quando a gente lembra que a comércio, não é? Como Neia explicou, a criançada não pode ir já, tem que esperar o horário, tem que esperar a idade, e aí foi envolvendo assim o meu coração de uma maneira que eu fui revivendo essa trajetória em que nós estamos comemorando hoje, falando nessa comemoração dos 30 anos, e com o meu filho aqui do lado, pensando que ele ia comigo lá antes de poder ir para a Comércio. Depois que ele foi para a Comércio, nós começamos a nos envolver com esses dois movimentos que são tão preciosos para a família espírita. Eu acredito que esse envolvimento ele nos traz logo, não é? Nos primeiros meses do ano, o envolvimento que a gente vai tendo, a observação, o trabalho, as equipes que vão se formando, as casas espíritas que entram na participação do MF, que fazem também as suas reuniões, e há uma confraternização muito gostosa. como será, qual a equipe que vai trabalhar, quem é que vai atender a criançada, quem é que vai fazer a evangelização, os jovens. Então, é um conjunto de bênçãos e de emoções que talvez eu não sei como posso passar para vocês em palavras, tanto para vocês ou para todos aqueles que estiverem nos acompanhando. É uma emoção muito grande. Eu acredito que vai renovando, nos renova. e esse ano, então, que nós recebemos, sabe, nós aqui em Petrópolis, nós trabalhamos na Casa Espírita no sábado e depois na domingo numa outra Casa Espírita. no Geal e na Ueac, que é a União Espírita do Carnais. Aí, de repente, nós ficamos tão felizes, eu vou contar um segredo para vocês duas, duas. De repente, aparece uma menina linda que está aí no meio de vocês duas, sabe, chamada Neia, que foi lá nos fazer uma visita no Geal. Olha, mas foi um contornamento tão grande. Eu acho assim que selou esse ano, sabe, Neia? Assim, com aquele abraço de dizer assim, vamos continuar, vamos dar as mãos, vamos ficar ombro a ombro. Nós ficamos tão felizes, sabe, Neia? E minhas amigas aí também, foi muito legal. A gente não acordava que a gente fosse receber esse presente. Então, o ENEP eu acho que é uma confraternização e uma fortificação de almas e de trabalho na doutrina. Neia tem esse carisma, né, e essa preocupação de visitar alguns polos. Nós também recebemos a visita dela, mesmo que online um dia, mas ela passa pelos polos dando esse suporte que é muito importante para todos nós, né? Muito, Tânia, muito, não é? muito, Sheila. Sabe? Sabe aquela pessoa que a gente quer assim, ficar ali, né? Segurar, bom, fica aqui. Aí, ela está ali, tá bom. Ela está ali, o negócio está indo bem. Né, Neia? É isso que a gente sente de você. Sheila, querida, eu gostaria de acrescentar a fala da nossa querida Regina Quadril, em Petrópolis, em Petrópolis, este ano, Sheila, é uma coisa muito fantástica. Este ano, oito casas espíritas fizeram o ENEF. então nós tivemos ENEF de sábado a terça-feira, querida. E assim, quanto uma fazia na parte da manhã, a outra fazia na parte da tarde. Aí, no dia seguinte, a outra fazia. Então, uma coisa assim, fantástica. e terminaram com a entrada de um núcleo novo. Há cinco minutos. Muito interessante. E há cinco minutos, já do fechamento, já estamos iniciando o ENEF, o pessoal me avisa que vai entrar São João do Vale do Rio Preto, né, Regina? Olha, que bacana. Olha, e eles queriam entrar e o Rogério, que é o nosso colaborador direto, o que eu faço, eu digo, pelo amor de Deus, aceita esse companheiro. Deixa ele entrar no ENEF, vamos fazer um trabalho. E aí, fizemos online palestra de 20 minutos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, mas a companheira, a Sara de, do núcleo que estava entrando, ela ficou tão emocionada que eu nem imagino, ela agora estava fazendo parte do ENEF. Olha que coisa rica, né? Rica. Então, como você vê, eles é que contagiam, eles, são eles, os trabalhadores do ENEF que vão contagiando, porque isso aconteceu também em Campos. Campos, nós somos a primeira vez, quando o ENEF surgiu em Campos, ele surgiu com uma força tão grande com a nossa querida Daísa, que rapidinho ele chega nos outros núcleos. E assim tem acontecido com o nosso querido ENEF. Por isso nós estamos trazendo hoje aqui a Regina, porque a Regina é símbolo do que as casas unidas em torno de um trabalho conseguem fazer por uma região. Então, ENEF já está sendo patrimônio de Petrópolis, patrimônio de Campos, patrimônio de Cacias, Cacias, seis núcleos, olha que coisa, Miguel Pereira, sete núcleos, só em Miguel Pereira, então um vai contagiando o outro. O trabalhador de uma casa vai lá na casa vizinha, conhece o ENEF, gosta do trabalho e quer trazer para a sua casa. E aí eles perguntam, pode a gente dizer, é claro, claro que sim. Porque a proposta nos passada por doutor Miserra de Menezes é que tenhamos todas as casas com as portas abertas no período de Carnaval para atender aqueles que passam pelo infortúnio causado por uma época tão difícil. e a casa espírita segundo Miserra de Menezes tem suporte espiritual para abrir as suas portas no Carnaval. E a gente recebeu uma mensagem dele que fizéssemos isso através do trabalho voltado para a família. E isso está sendo desenvolvido no estado do Rio de Janeiro. Foi compensador, tem sido muito, muito compensador. bacana. Regina, eu fiquei emocionada com você, viu? Ai, gente, muito legal. Sabe, digamos assim, eu nasci no Lar Espírita, então a minha trajetória foi sempre acompanhando meus pais no trabalho espírita. Então, quando eu posso estar reunida assim, sabe, com vocês, no MF e em qualquer trabalho em que envolva esses irmãos queridos, eu fico muito feliz. Vocês não podem imaginar a minha alegria de estar aqui conversando, não é? Nesse trabalho e é muito bom, gente. É muito bom. E graças a Deus a gente vai deixando passos para que outros também nos sigam, não é? A gente começou devagarinho, mas hoje quantos que seguem? Sabemos que há um período em que muitas pessoas viajam, mas eu acho interessante assim, eles viajam, mas aí dizem assim, olha, eu não posso participar, mas eu quero ajudar no lanche, ou vamos ajudar o que precisa, e aí a gente fica pensando, ó, vai, viaja, mas leva um pouquinho do MF. E que bom também que agora é presencial, né? porque tivemos o período da pandemia, agora voltamos para o presencial, e isso é tão bom, né? Ah, poder abraçar, poder estarmos juntos. Inéia, como é que, eu queria perguntar para você, como é que é, então, a escolha do tema, não é? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para então a gente entrar no tema desse ano de 2024. Como é que vocês escolhem o tema? Como é que vocês fazem? Toda vez que o tema é escolhido, a gente diz assim, nossa, esse foi o melhor tema de todos os temas. É verdade. Aí entra o próximo, a gente repete a mesma frase, né? E o tema, ele é escolhido obedecendo a orientação espiritual. Aí, toda vez que eu digo isso, o pessoal diz, meia, tem comunicação lá no dia, eu digo, ah, tem, como? Quais são os espíritos que chegam lá, eu digo, ah, todos eles chegam através do evangelho, porque nós usamos, Sheila, o evangelho para indicar o caminho a seguir. Então, é uma das coisas mais lindas das quais eu participo. É muito lindo, Sheila, porque grupos de coordenadores de ENF, ou coordenadores de Comerge, nós nos reunimos no mesmo ambiente, seja virtual presencial para escolhermos um tema único para Comerge e para ENF. Como fazemos isso? Fazemos a partir da leitura do evangelho. Dividimos um grupão de pessoas ali, reunidas, em vários grupos, geralmente são sete grupos, e é dado o evangelho para que todos tenham a possibilidade da leitura. e aí abre-se o evangelho, cada grupo abre o evangelho, de uma forma que a gente chama aleatória, e aí, então, começamos o estudo. Cada grupo, ele deve, em consenso, quer dizer, os participantes de cada grupo, elegem, elencam, vamos dizer assim, quatro a cinco ideias básicas, aquilo que eles chamam de ideias básicas retiradas do texto, que eles acham que norteiam a base do que os espíritas estão nos dizendo. Todos fazem isso, e aí nós colocamos, trabalhamos com Padlet, que é uma coisa virtual, que abre para que todo mundo veja. Antigamente, nós escrevíamos em cartazes, ficava todo mundo vendo que cada grupo as ideias básicas e o tema. Os companheiros dos núcleos apresentam o tema que foi estudado naquele núcleo, apresentam as suas ideias básicas um por um, e todos ficam conhecendo o que é que saiu no estudo do Evangelho. Sheila, isso emociona. Eu me pego muitas vezes como se eu estivesse num plano espiritual, e eu vejo o quanto que o trabalho que nós realizamos com o ERGNF é um trabalho espiritual. Por mais que tenha nossas mãos, a nossa vontade, é só seguirmos, sermos obedientes aos Espíritos do Senhor. E aí nós vamos construindo. E aí voltamos, depois cada subgrupo escolhe um tema, um tema que ele acha interessante a partir do estudo do Evangelho. Esses temas todos vão para a votação. O tema eleito será se ele tiver 50% mais um dos votos. Geralmente não tem, geralmente ficam dois temas, voltamos para uma nova votação, e aí então surge o tema. Sheila, e quando o tema surge, eu vou dizer uma coisa para você, a gente aprende muita coisa nesse dia. A primeira é que quando nós somos obedientes aos Espíritos, nós só temos para ganhar. Porque a cada ano os sistemas estão sendo mais reprimados, tocando cada vez mais a nossa responsabilidade de Espíritos encarnados. e para nós que tratamos com a família é de extrema responsabilidade. E esse ano, Sheila, o tema foi viver num mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo. E eu me lembro que quando o tema foi decidido, a impressão que dava naquele primeiro momento que era um tema tão instigante, como iríamos falar desse mundo diverso, como iríamos falar desse compromisso que assumíamos ali, diante da espiritualidade, de tratar esse tema, mas com o olhar nesse trilhar dos caminhos com Jesus. E estávamos falando de família. Então, o Eneste, esse ano, acontece assim. a partir do tema, o Eneste se reúne, os coordenadores do Eneste se reúne, todos nós nos reunimos em um novo encontro para decidirmos em conjunto o objetivo que vai nortear o trabalho voltado agora para a família. Quais os módulos, o nome dos módulos e os objetivos específicos? Esse ano, nós trabalhamos três módulos, como sempre fazemos. O primeiro módulo recebeu o nome Sou Espírito Imortal. E por que trabalhar isso? Porque nós estamos falando que a gente precisa trilhar os caminhos do Cristo, embora vivendo num mundo diverso. Então, é necessário que falassem muito sobre essa questão de sermos espíritos imortais, que valorizássemos ou melhor, que conhecêssemos e vivêssemos com essa realidade que é sermos espírito mortal para que possamos entender essa necessidade de trilhar o caminho do Cristo. O módulo dois, que é sempre referente à família, quando se vê na família, é, nós chamamos de família a primeira célula educadora da sociedade. Por que isso? Porque a família é a primeira célula da sociedade, não é, Sheila? Ela é a educadora, é na família que nós aprendemos os valores morais, que devemos aprender os valores morais. É a família que interage com a sociedade, exportando para a sociedade valores ou contravalores, não é verdade? E o terceiro, Sheila, nós falamos em ser cristão no mundo diverso. e tudo isso foi muito bem desenvolvido pelos coordenadores de estudo dos módulos. E a aceitação por parte dos participantes foi muito grande, porque há muito tempo as pessoas queriam falar sobre diversidade, né? E o que é a diversidade? Como é que eu encaro o outro? Por que eu chamo o outro de diferente? Por que meu filho tem características que, embora eu não goste, mas ele não deixa de ser meu filho? Por que desenvolver primeiro o amor antes do olhar material? Como tratar a todos como esse espírito encarnado para se desenvolver? E que está ali sobre a responsabilidade do pai. Que carinho, que atenção, que percepção desenvolver, né? E também para o outro, para aqueles amigos, para aqueles que estão ao nosso redor. Então, foi um tema muito, muito, muito debatido. Foi um tema muito aceito este ano nos núcleos de educação. E como é que foi para você, Tânia, o trabalho dos módulos lá em campus? Como é que foi essa receptividade? O que você achou? Então, o tema, ele é emocionante, ele toca, porque é aquilo que nós realmente estamos vivenciando. Porque a nossa maior limitação na sociedade é o preconceito. Seja o preconceito de raça, de cor, de sexo, de religião, social, de condições de vida e muitos outros. Nós ainda trazemos a lente que nos faz ver com ignorância a diversidade. porque a diversidade é um fato, ela existe, mas a inclusão depende de atos, desses atos que nós fazemos para tornar essa diversidade plena e que ela possa florescer. Então, o tema foi assim, riquíssimo para que nós pudéssemos trabalhar junto a nós mesmos, junto a família, que essa é a base, é o agente transformador de mudança da sociedade para que se veja nessa posição de reflexão e de colaboração para a iluminação de almas, para poder que essa sociedade seja iluminada. Então, trabalhar esse tema foi grandioso, porque nós precisamos primeiro verificar as nossas próprias deficiências. E a doutrina espírita nos faz compreender o evangelho de Jesus. Quando ele nos indicou o caminho, a verdade, só há esse caminho. Então, a gente compreende melhor a nossa condição ainda na Terra que é nossa condição provisória, regenerativa e educativa. E, Regina, como é que foi em Petrópolis, Regina? Esse tema realmente instigante, maravilhoso. É um tema que nós vamos passar o ano inteiro usando de tudo aquilo que ele nos trouxe, não é? diversidade é um trabalho muito interior que cada um de nós observamos, não é? Então, quando esse tema desviver no mundo, trilhando os caminhos de Jesus na diversidade, eu acho que é um teste para que a gente preste muita atenção. Eu acho que é aí onde nós vamos levar o entendimento a outras criaturas. A gente vai começar a aceitar as diferenças, não é? Sejam elas de etnia, de cultura, lá, acho que sejam. Nós vamos aprender a cada dia, a cada momento, estarmos atentos nesse programa que é muito importante para o crescimento espiritual, não só nós, mas também de todos aqueles que nos circundam no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos. Foi um tema muito bem aceito. Todos no trabalho que nós tivemos, não é? Nos assuntos que foram colocados, foi muito bem aceito. e houve assim, as pessoas também puderam, não é? Conversar, dar opinião, falar o que entenderam. Eu achei que foi uma, foi muito, muito bom. Como nós já falamos aí, a gente achou que o ano passado ia ser o próximo, mas esse ano, esse será muito, muito bom. Né? Eu acho que ele veio primeiro que estamos no trabalho, não é? Da doutrina, no buscar sempre aqueles momentos em que nós temos as oportunidades de clarear os caminhos, semear aquilo que nós sabemos que é o nosso trabalho e que nós estamos aqui para fazer a luz que Jesus dizia, né? Faça a luz no caminho de todos. Então, a diversidade começa em nós. o respeito, o olhar, o aceitar, o amparar uns aos outros do jeitinho, do modinho que cada um se apresenta para nosso caminhar. E, Néia, é um assunto realmente super atual, né? Extremamente atual. E como é que vocês, então, fazem? Vocês vão trabalhando esse tema ao longo de todo o ano de 2024, como falou a Mãe Regina? Sim. Foi muito boa a sua pergunta. Muito boa a sua pergunta. Porque muitos acham que comércio e enércio são trabalhos pontuais, são simples encontros. E, na verdade, comércio e enércio são trabalhos que são estudados, evaporados, preparados durante todo todo o ano. E a culminância desses estudos é que acontece no período de carnaval, aproveitando-se o feriado, né? E isso chamamos de encontro. Mas, na verdade, é uma culminância dos estudos. Porque, durante todo o ano, os coordenadores de ENEF se juntam, nós preparamos encontros, sempre no quarto sábado, de cada mês, além do seminário que faz, além da apresentação de tema que nós também fazemos, nós fazemos esses encontros mensais para estudar o módulo 1, módulo 2, módulo 3 com os coordenadores. Então, Sheila, quando os coordenadores sentam para prepararem os módulos, eles já têm uma noção bem ampla do assunto que deve ser tratado, né? como deve ser abordado. Isso não quer dizer que eles tenham o que fazer, realizar o seu trabalho de acordo com o que é apresentado a eles, mas dá-se essa oportunidade, essa chance para que haja uma discussão em conjunto em torno do tema e do tema dos módulos também, a fim de clarear, né? Cada vez mais os nossos pensamentos em relação ao trabalho a ser feito. Então, você vê que realmente trabalhador de começo, trabalhador de EF tem trabalho durante o ano inteiro para trabalhar os quatro dias de carnaval. Nossa, as pessoas não têm ideia, que não participam, né? Não, não tem, Sheila. É muito estudo. E, Tânia, como é que vocês fazem? Vocês indicam livros para as pessoas estudarem, além do Evangelho do Espiritismo, é claro, né? Então, o ENF é interessante porque tem uma referência bibliográfica, como o Neve falou, nós nos preparamos durante o ano, e a gente coloca essa referência bibliográfica para os participantes. Mas, um dia, a realização é feita de forma, assim, muito dinâmica. Tem dinâmicas, tem estudo, tem trabalho de equipe, tem o lanchinho, né? Que é uma maneira também de integração e fica, assim, muito aconchegante, as pessoas se sentem acolhidas naquele dia, né? E aí, muitos, até no horário dos intervalos, dos lanches, aproveitam, né? Para abrir o coração, para falar. Então, esse acolhimento que o ENF faz à família é muito importante para a família, para todos nós que também fazemos parte de alguma família, né? Então, é um trabalho que ele não é estático, ele é muito dinâmico e essa preparação, como o ENF falou, é durante o ano inteiro. E a gente pega o principal e entre os núcleos a gente vai dividindo com o outro a experiência, a dinâmica que achou e cada um vai, então, fazendo para o seu polo aquilo que acha que é mais conveniente com o público. Mas é uma integração, é uma partilha de ideias até nós chegarmos à realização do ENF mesmo. Então, é porque nós seguimos uma recomendação de doutor Bezerra que diz assim, é que nunca deixássemos que o ENF perdesse o sentido da cooperação. olha que lindo, Sheila. Então, o que acontece? Os núcleos que por algum problema, alguma dificuldade, ainda estão atrasados com os trabalhos ou porque mamãe ficou doente ou porque o filho teve problema ou as próprias pessoas da casa espírita tiveram algum desfile, eles encontram nos companheiros do ENF essa contribuição. Porque quando eles colocam no WhatsApp que estão precisando de trabalho para desenvolver atividades, para desenvolver um trabalho com os pequenos companheiros, com as crianças, um lucro que já tenha realizado imediatamente coloca isso no WhatsApp. Olha só, Sheila. Então, as pessoas vão trocando o seu trabalho e vão colocando no WhatsApp e vão empoderando os outros núcleos que por alguma questão estendem um pouco atrás. E aí, a pessoa abre o trabalho e vê aquilo que está de acordo com os participantes da sua casa, com o perfil dos participantes, adota, modifica alguma coisa, enfim. Aí você vai me dizer assim, né, quantos lucros? 63. Mas por quê? Porque esses 63 eles trabalham de forma colaborativa. Não existe o meu trabalho, o seu trabalho, é o nosso trabalho. E é uma alegria quando eles colocam, porque você sente que eles colocam o trabalho à disposição do outro de uma forma assim, alegre. Sabe? Como se estivesse entregando esse trabalho mesmo em bandeja para que o outro possa utilizá-lo de acordo com a sua necessidade. Isso é uma das coisas que a gente entende quando o Bezerra diz da cooperação acima de qualquer coisa. Então, o trabalho do ENEF é sempre equipe. Mesmo de antes, a internet tem nos facilitado essa troca, mas nós estamos sempre interando um núcleo com o outro na tentativa de crescer e apresentar um trabalho grandioso, grandioso no sentido de amor mesmo para o público que vai participar do ENEF. É verdade. Danine, você disse uma coisa fantástica, esse trabalho de intercâmbio entre as casas espíritas. Não é? Não é, Regina? Gente, Petrópolis, gente, gente, eu estava aqui pensando é o trabalho em ação, não é? Porque, como ela disse, estou precisando disso, é que campos, Petrópolis, seja em que rincão for aí desse estado, a gente está pronto a colaborar, não é? É uma verdade. Olha, tem uma coisa, eu acho que, sabe, Neia, a gente vem assim de uma época, que a gente visitava aqui no bairro, vamos dizer, a gente visitava muito as casas espíritas. E, tipo, essa coisa foi modificando, mas a gente sente uma faltinha dessa união de ir na casa de um, na casa espírita do outro, fazer visita. Então, agora, quando eu mesmo quero esse trabalho, né, virtual ou presencial, isso dá uma satisfação, esse entrosamento, essa comunicação, eu acho que traz, assim, um conforto muito grande para a gente, sabe, Neia? Eu acho que isso é verdade. Exatamente, as casas espíritas se unindo, não interessa em que ponto nós estamos. Não queremos saber se Sheila está aqui, se Neia está ali, se eu estou aqui na seda, se a outra está em cálculos, não é, Cão? É verdade, é verdade. E dá um sentimento muito grande de pertencimento, né, porque todos trabalham em conjunto, todos se sentem pertencendo, né, seguindo a minha com o doutor Bezerra. É verdade, Sheila, a nossa companheira de Caxias, é Maria do Carmo, ela é muito proativa, é interessantíssima, O que que Maria do Carmo fez? Ela estava sentindo que na casa espírita que ela estava fazendo um eneve, uma das pessoas que era responsável pela casa espírita, ela faleceu e com isso nas pandemias, pessoas se afastaram. Maria do Carmo botou a formatação do ENEF embaixo do braço e foi batendo as portas das casas espíritas de Caxias que ainda não tinham o ENEF. Olha só, Tânia e Regina. E com isso, ela fez o ENEF em quatro casas espíritas diferentes que querem adotar o ENEF e as casas espíritas estão assim. Numa alegria, ela falou, eu nunca vi coisa igual. parece que a gente chega em outro lugar porque todo mundo diz, que bom que você trouxe esse trabalho para a nossa casa. Tem um outro que já quer ficar com o ENEF. Enfim, e aí nós entendemos o seguinte, não é só porque é o ENEF, mas é o abrir as portas, é o abrir o coração. Sheila, esses trabalhadores do ENEF, eles são fantásticos. Tem a Maria Helena, que é do Caxias 3, que foi para São Gonçalo abrir, ajudar a abrir o ENEF em São Gonçalo. Olha só, Sheila. Então, essa fé, essa certeza de que o trabalho voltado para a família, ele é de extrema necessidade e importância desses dias tão bicudos que nós estamos vivendo. e eles se atiram porque acreditam nesse trabalho. E ele sai do período de carnaval e passa então a fazer parte de um grupo na Casa Espírita chamado Evangelização para a Paz. Geralmente, os núcleos de ENEF abrem nas Casas Espíritas que os recebem um grupo de estudo para a paz. Grupo de Evangelização da Família, aliás, que o nome agora mudou. e esse grupo ele vai trabalhar com paz durante o ano inteiro. O ano inteiro. Levando para os pais que frequentam a Casa Espírita propostas que a doutrina espírita faz a eles para que tenham uma vivência familiar mais segura, mais tranquila. E isso não tem como diz lá, não tem não tem como pagar isso, isso é impagável. E mais ainda, os pré-netas que acontecem durante o ano, no meio do ano, acontecem pré-netas, os encontros de família. E são esses trabalhadores. Então, o ENEF é grupo em torno de si, esses trabalhadores que estão no ESP, que estão no atendimento aos desencarnados, que dão o passe, que estão na evangelização infantil, na evangelização de jovens, que estão na cozinha, enfim, todos esses trabalhadores se juntam para poder fazer, então, o ENEF na casa espírita. Então, o ENEF não é de um grupo. O ENEF passa a ser da casa espírita. Sem contar que muitos núcleos de ENEF são formados por várias pessoas de diversas casas espíritas. Então, o ENEF também ajuda a ter essa união. do próprio movimento espírita a ponto da gente chegar numa casa espírita não é a casa espírita do outro. Naquele momento em que nós estamos participando de um mesmo trabalho é a casa espírita de todos. E esse receber, esse dar, isso é muito bom, né? Está nos auxiliando bastante a estendermos o nosso sentimento em favor de todos. quando nós participamos na construção do tema, das dinâmicas, quando chegamos mesmo na realização do ENEF, nós também passamos a nos sentir não só co-participantes, mas co-responsáveis pelo todo o trabalho, porque ela é feita em conjunto e essa co-responsabilidade é muito importante, porque é um trabalho de uma equipe como um todo. E aí também a gente lembra que o tema que é discutido no ENEF também é o mesmo tema da comérgia, que está sendo trabalhado com os jovens na ENEF. E aí, quando chega em casa, chega a família e chegam os jovens do ENEF, eles têm assuntos em comuns, porque eles participaram dos mesmos temas com abordagem, às vezes, mas os temas são trabalhados. então o diálogo com a família também é sustentável, as reflexões do estudo se ampliam no familiar. Perfeito. Perfeito. E esse ano, Sheila, nós temos uma... Desculpe, Regina, você ia falar, minha querida, por favor. Pode terminar. É que eu queria dar uma notícia para Sheila, uma notícia para o movimento espírita, que esse ano é... Nós recebemos um novo núcleo em três rios. Três rios tem a Comerge, a Canádica, da Galileia, Beto no Segundo. E aí, o que que aconteceu? Nós recebemos uma proposta se esse grupo poderia participar do ENEF também. Não deixam de ser Comerge, não. Mas como eles têm muito trabalhador que já não está mais na idade para ser, para fazer parte lá da Comerge, esse grupo de trabalhadores se juntam dentro da Comerge para que ele é todo lindo, gente, e formam o núcleo de ENEF. Nós fomos lá visitá-los e foi uma alegria só. Sheila, muita alegria, Sheila. Legal, que bacana. na da Galileia, eu falo, agora também tem ENEF. Isso é fantástico, não é? Fala, Regina. O jovem, vamos dizer, o jovem chegou da Comerge em casa, eles vão falar a mesma língua com a família. O assunto é o mesmo. Não é? Mesmo que se falou na Comerge, papai e mamãe aqui e a família, olha, vamos trocar nossas experiências. a experiência do jovem, do que ele aprendeu, do que ele entendeu e com a família. Eu acho muito importante isso. É algo que é muito... A gente não tem nem muita palavra, Comerge e ENEF. Bençãos, pérolas, né? São pérolas na nossa vida. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem está chegando agora no movimento espírita, quem é novo, como é que faz para participar? Sei lá, o CERJ, primeiro a pessoa, vamos dizer, a pessoa tem que mostrar interesse em ir conversar na sua casa espírita sobre a vontade de participar do ENEM. O que que o CERJ faz? O CERJ envia para a casa espírita os seus trabalhadores da coordenação do ENEM, que vai apresentar o trabalho na casa espírita. geralmente era eu que fazia isso, mas tem uma coordenação, mais pessoas que podem fazer. Então, essa pessoa vai na casa espírita, fala com a direção da casa espírita e com os trabalhadores e apresenta a proposta do que seja o ENEM. E aí, então, começa-se a discussão dessa implantação desse novo núcleo, que deverá participar também dos estudos realizados no quarto sábado de cada mês para a elaboração do ENEM. então, as pessoas desse núcleo novo, elas chegam no ENEM muitas vezes crua e nós escutamos que elas dizem que não sabem se vão conseguir fazer o ENEM. E nesse sistema de colaboração, de participação, elas vão se até, vão chegando, elas vão se inteirando, elas estão recebidas por aqueles que já estão no ENEM, participam da elaboração do trabalho e é tão interessante que quando chega no final do ano, eu vou conversar com elas, pergunto como é que elas estão, como é que está, a gente vai sempre acompanhando o núcleo e dando suporte naquilo que é possível. E elas dizem que nunca na vida delas, ela imaginaria que ela estaria chegando no ENEM já com um grau de conhecimento acerca do trabalho. Mas é como eu digo, é o sistema como é feito essa capacitação como é dividido todos os estudos. E aí, a pessoa então vai, consegue fazer o ENEM. Quando não consegue, nós temos esse serviço muitas vezes ou na coordenação como a Maria Helena de Catias 3 que foi para São Gonçalo, Maria Helena fez o ENEM assim em São Gonçalo, né? Posso fazer? Claro que forte. E aí, ela foi para São Gonçalo, ela serviu de suporte e orientação. Mas o pessoal de São Gonçalo também vinha para estudar conosco. E Maria Helena dando suporte a São Gonçalo. Então, logo, os núcleos se sintam fortalecidos, esse trabalhador que estava dando suporte, ele sai e retorna à sua casa também ou vai dar suporte na criação de outro núcleo. muito bacana. Meninas, eu só posso agradecer, chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa. Quem quiser também saber mais, é só olhar o site do CRG. Então, tem o portal, ali é crg.org.br barra portal barra ENEF. Então, é só entrar ali no site do CRG e também nas redes sociais, né? no Facebook, no Instagram, aí vocês veem fotos, vê como é que foi esse ano de 2024. E aí, eu gostaria de deixar então para vocês as palavras finais e só posso agradecer realmente a presença de vocês e parabenizar por mais 30 anos aí, por esses, aliás, por esses 30 anos de trabalhos, né? É, nós também queremos agradecer muito a Dio Rio de Janeiro que abre esse espaço e para a minha grande surpresa, né? O nome do programa Educar para Crescer. É interessante porque é a finalidade também nossa desse crescimento e a gente só cresce, a educação só tem essa validade quando ela leva a esse crescimento. E para crescer, é necessário aprender a sentir a luz íntima, a luz interna nas nossas próprias almas, né? E cada alma iluminada ilumina a sociedade. Então, de trabalhar com a educação para o crescimento. Agradecemos a você, a Rádio do Rio de Janeiro, por esse espaço, né? Por permitir partilhar com o público presente essa ideia do Evangelho de Jesus, porque ele foi esse exemplo vivo de ação e de postura inclusivo que foi o tema desse ano. Então, é muito bom compartilhar com o público e nós agradecemos profundamente por isso. Muito obrigada. Regina. Ah, eu queria dizer para vocês que hoje de manhã eu li um pensamento que diz assim, esperança é uma janela que faço questão de abrir todas as manhãs e que nós possamos continuar abrindo todas as manhãs a nossa esperança de renovação de um mundo que está ao nosso redor, precisando entender também e respeitar, abraçar, compreender as diversidades do nosso dia a dia. Eu deixo aqui o meu agradecimento e um abraço, mas um abraço muito fraterno em cada uma de vocês e em todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos acompanhar ou que nos acompanharão. que linda, adorei a janela da esperança, vou copiar para mim. Fala, né? Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, eu quero agradecer a Tânia, essa companheirinha fantástica, trabalhadora incansável, quero agradecer a nossa querida Regina por quem eu tenho um carinho especial e dado o trabalho que ela faz em Petrópolis, esse carinho que transborda nela, tanto pela sua força, pela sua coragem de manter, espalhar o trabalho em torno de si e a você, sei lá, pelo carinho de sempre, porque o que você gostar todo ano é um carinho, uma atenção especial. Então, em nome de todos os coordenadores de EDF, receba o nosso abraço, viu, sei lá, receba o nosso abraço, assim, bem, bem grande, bem apertado, e a todos que nos ouvem, é o nosso muito obrigado por estarem nos escutando, muito obrigado a todos. Ah, queridas, olha, eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês, parabéns novamente pelo trabalho, vocês são umas guerreiras, trabalhadoras, a gente que fica aqui atrás, a gente não tem nem ideia da quantidade de trabalho que vocês fazem, e como foi a Tânia que falou, uma responsabilidade tanto, né, Tânia? Muito trabalho, com responsabilidade, muito estudo também, então, olha, muito obrigada, que Jesus abençoe vocês, muita paz, e para os nossos amigos ouvintes, eu desejo uma boa semana, não é? Paz para vocês, que vocês possam ter sempre a paz do Cristo, a harmonia em seus lares, e ano que vem tem mais ENEF, hein? E vamos estudar o tema desse ano, que falar de diversidade é um assunto realmente muito importante. Gente, obrigada, fiquem com Deus, obrigada a vocês, amigos ouvintes, paz e bem a todos, e até semana que vem. Tchau, tchau.